Música Santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada gênero está hoje Perdoais as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que não tem o que ir Não deixeis cair gritação, mas livrarem todo o amor também Um, dois, três, zero, valeu! Vamos aqui! Música 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 O cara vai ser ela apresentando. Se liga aí, ó. Um, dois, três. Chupa, chupa, chupa. Chupa, chupa. Mentei na língua. É uma delícia. Que coisa linda. Dissipa do final da pepeca. Mais o final da pepeca. Tá voltando, gente? Mais o final da pepeca. 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 Um, dois, um, dois, três. Chupa. Mais o final da pepeca. Amém. 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 Amém.